Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone. Bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre uma virtude, que é o respeito. Tratar os outros de maneira como gostaríamos de ser tratados é fundamental. Mas será que existe uma receita para ensinar os pequenos a respeitar? Respeitar para ser respeitado. Esse é o lema que todos devemos aprender. O que é respeito? É dar atenção, honra e consideração. E ele deve começar entre os pais. Para que seja um exemplo a ser seguido pelos filhos, ok? Então isso é muito importante. Lembrando sempre que filho não aprende o que a gente fala. Aprende o que vê a gente fazendo. Se eu quero que meu filho respeite as pessoas, inclusive eu, ele tem que me ver respeitando as pessoas, inclusive ele. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Da vovó ao neto, da professora ao aluno, do pai ao filho. O respeito no cotidiano é a garantia de convivências mais tranquilas, felizes e equilibradas. As crianças também apreciam o respeito, mas só conseguem praticá-lo quando também são respeitadas. É muito importante dizer ao pequeno que ele deve respeitar todas as pessoas. Mas só dizer não funciona. Não adianta empregar a filosofia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nada melhor que agir corretamente com eles, afinal os pequenos aprendem melhor observando as ações e o comportamento dos adultos. As atitudes dos pais em situações do cotidiano, como no trânsito, no convívio diário com vizinhos, amigos, familiares, funcionários, são observadas e assimiladas pelos filhos, que as tomam como modelos que passam a guiar seu comportamento atual e seu comportamento futuro. Os pais são tidos pelos filhos, especialmente pelos pequenos, como pessoas ideais. E a tendência de imitá-los é muito esperada. Bom gente, então o respeito só é assimilado quando a criança tem bons exemplos em casa. Não adianta ensiná-lo a não maltratar nem xingar o outro se você faz isso no trânsito, por exemplo. Bom, vamos lá. Por que respeitar os outros? Você já se perguntou isso? Vamos lá. Quais são as respostas? Para se tornar um adulto independente. Para limitar as ações da criança no futuro. Para entender as frustrações. Para aceitar a necessidade do esforço contínuo a fim de obter o que se quer. Para viver bem em sociedade. Para achar o mundo real menos entediante e mais simples do que parece ser. Para aprender a persistir na solução quando tiver algum problema. Para ter bons relacionamentos quando adulto, no trabalho e no amor. Se a relação entre os pais parece uma guerra, será difícil convencer o filho a se comportar como um lorte. Então você terá de reconhecer que o mau exemplo partiu de casa. O que exigirá mais trabalho para fazer a criança acreditar que o respeito é um bom caminho. O desrespeito aparece também quando a criança desenvolve uma noção de que é única no mundo. E de que as outras pessoas não são tão especiais quanto ela. O pequeno deve então aprender que não está sozinho. E que os outros também possuem seus interesses e suas próprias necessidades. Inclusive é de ser bem tratados. Assim, toda vez que desrespeitar alguém, ele deve ser repreendido para que perceba o quanto foi desagradável. Lembrando, gente, sempre que repreender sempre em particular. Elogio pode ser em público, repreensão tem que ser em particular. O contrário também precisa ser feito. Quando tratar alguém respeitosamente, a criança deve receber elogios para que perceba como esse comportamento é apreciado pelas pessoas. E quem é que não gosta de ser valorizado por suas ações gentis? Nos primeiros anos, é comum a criança se achar o centro do universo. Na busca pelo princípio do prazer. Ela valoriza as boas sensações e se esforça para alcançá-las. A criança, gente, dá um passo muito importante quando se torna capaz de ter interesse pelos outros. E começa a respeitar seus limites. Contudo, isso é um aprendizado longo e penoso, no qual os pais têm papel fundamental. É preciso mostrar aos filhos que viver é aceitar a espera, tolerar as frustrações, reprimir os impulsos e respeitar o espaço do outro. Bom, gente, para ensinar respeito, é preciso acreditar nele. Não adianta apenas dizer, trate bem todo mundo, seja um parente, a empregada ou um desconhecido no trânsito. Ajude o próximo, respeite filas, respeite as leis. Trate a criança de maneira como gostaria que ela tratasse você. Transmita-lhe os valores de família e amizade. Use as expressões, obrigado, com licença, por favor, etc. Explique a ela que existem diferenças entre as pessoas e que elas devem ser respeitadas. Ensine desde a infância que existem figuras de autoridade, como os pais, os avós, os professores, que devem ser ouvidas e respeitadas. Ensine-lhe a valorizar os idosos. Proteja o meio ambiente e os animais. Não jogar lixo na rua, não matratar os pequenos animais, cuidar das plantas e por aí vai. Ensinar o respeito também ao meio ambiente é importante. Não discuta a relação do casal na frente dos filhos, faça isso em particular. Evite o uso de palavrões e expressões de desrespeito. Se nós falamos palavrão em casa, nós estamos ensinando nosso filho a falar palavrão. Se nós, pais, damos pouco valor às manifestações de cidadania, nossos filhos também pouco se incomodarão em respeitar os outros. Lembrando, gente, que os filhos acham importante aquilo que os pais acham importante. Como ensinar o respeito, então? Pais que se respeitam têm grandes possibilidades de ver seus filhos imitando seu bom comportamento com outras pessoas. Por isso, pense bem antes de criar qualquer discussão na frente das crianças. Os filhos querem ser parecidos com os pais para serem admirados e amados por eles. Portanto, é necessário que eles ajam sempre como o tipo de pessoa que gostaria que a criança fosse. Entretanto, gente, o respeito não deve ser ensinado e mostrado apenas no lar. Fora dele, é importantíssimo que os pais continuem dando o bom exemplo. Vamos pedir para o seu filho não furar a fila se você costuma fazê-lo no banco, por exemplo. E como exigir que ele não fale palavrões se essa prática é comum para você? Se a família valoriza o tratamento de polidez com os amigos, os conhecidos e os subalternos, a criança vivenciará inúmeras situações nas quais os adultos terão a oportunidade de mostrar o que é correto e incorreto. Além disso, outro ponto importante é que, para a garotada aprender a respeitar, ela deve ser tratada como gente. Muitos pais desconsideram a presença e opinião dos pequenos em situações cotidianas, relegando-os a uma posição inferior. Isto é algo que diminui a autoestima da criança e a desestimula a praticar o respeito com os outros. O passo inicial e fundamental para que uma criança possa aprender sobre respeito consiste em que ela seja respeitada e se sinta tratada como alguém digna de respeito. Ou seja, ela precisa viver na pele o respeito humano. Muita gente confunde respeito com permissividade. O conceito está totalmente errado. Respeitar o pequeno não é deixá-lo fazer tudo o que quer. Se isso acontecer, quando ele não puder contar com os pais ao seu lado como educadores e orientadores, se sentirá abandonado e descuidado. Respeitar uma criança requer ações efetivas. Ela deve ser ouvida, cuidada e atendida em suas necessidades. Pais que espancam o filho, o insultam e aplicam castigos desmedidos, sem que ele perceba os motivos, o expõe a situações de constrangimentos e humilhações. E dificilmente conseguirão fazê-lo entender o que significa respeito. Bom gente, outro ponto aqui a ser lembrado é que a exigência de respeito em situações nas quais a criança não poderia, por sua idade e seu estágio de desenvolvimento, se comportar de maneira como os pais gostariam, está errado, né gente? Não adianta, por exemplo, exigir que o filho seja o anjinho no meio de uma palestra amassante 5 horas de duração, na qual até mesmo os adultos se sentiriam inclinados a bocejar e a desenhar no caderno para passar o tempo. É preciso levar em conta a capacidade do pequeno para o cumprimento de regras. Isso não frustrará suas expectativas e não provocará na criança uma sensação de culpa por não corresponder àquilo que os pais esperavam dela. Para cada idade, gente, um discurso. Crianças com menos de 5 anos se cansam muito facilmente dos sermões. Com elas é melhor falar apenas o necessário e agir colocando limites claros. Mas por menores que sejam, elas também deverão refletir toda vez que agirem de maneira inadequada. A partir dos 3 anos de idade, por exemplo, seu filho poderá refletir no cantinho da disciplina. Antes disso, tente aplicar o recurso da caixa do confisco, que consiste em retirar da criança seu brinquedo preferido por um dia. Crianças a partir de 8 anos entendem melhor as regras verbais. Com esta idade, então, elas conseguirão se colocar melhor no lugar de outra pessoa que desrespeitaram. E é somente depois dos 11 anos que começarão a compreender conceitos mais complexos que envolvem a vida em sociedade. Quando a criança desrespeitar alguém, o que você pode fazer? Converse com ela de um modo a fazê-la pensar e a se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, se a criança bateu no coleguinha, sem mais nem menos, em vez de você ficar fazendo aquele discurso, ah, você não pode fazer isso, você é errado, tem uma forma melhor de falar. Você chega para a criança e fala assim, Filho, lembrando que isso deve ser feito em particular, Filho, como é que você se sente se alguém chegar e do nada bater em você? Criança vai entender que não é legal. Como é que você acha que seu coleguinha se sentiu? Quando você do nada chegou e bateu nele. Filho, o certo é a gente tratar as pessoas bem, do jeito que a gente gostaria de ser tratado, ok? Então, dessa forma, falando dessa forma, o outro consegue se colocar no lugar do outro, ok? Deixa de castigo em um cantinho por um tempo. Para isso, utilize, como a gente já falou, o recurso do cantinho da disciplina. Lembrando, né, que deve ser um minuto por idade, ok? Retire dela um brinquedo que valorize por um dia, que é o recurso da caixa de confisco. Mantenha firmeza de suas posições, pois é a sua função discipliná-la. Gente, nós não devemos castigar filho, e sim disciplinar. Disciplinar é ensinar a coisa certa. Deixe temporariamente de fazer agrados e de ser amigável com ela. Mostra que, naquele momento, você não tem vontade de brincar, porque está decepcionado com o modo como ela agiu. Inclusive, o cantinho da disciplina também, viu, gente? Que a gente falou agora há pouco, deve ser um minuto por idade. Bom, gente, eu quero terminar o nosso programa de hoje com uma história verídica, ok? Haja o que houver, eu estarei sempre com você. Na Romênia, um homem dizia sempre ao seu filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Houve, nesta época, um terremoto de intensidade muito grande, que quase arrasou as construções lá existentes na época. Estava, nesta hora, este homem em uma estrada. Ao ver o ocorrido, correu para casa e verificou que sua esposa estava bem, mas seu filho, nesta hora, estava na escola. Foi imediatamente para lá e a encontrou totalmente destruída. Não restou uma única parede de pé. Tomado de uma enorme tristeza, ficou ali ouvindo a voz feliz de seu filho e sua promessa não cumprida. Haja o que houver, eu estarei sempre ao seu lado. Seu coração estava apertado e sua vista apenas enxergava a destruição. A voz de seu filho e sua promessa não cumprida o dilaceravam. Mentalmente, percorreu inúmeras vezes o trajeto que fazia diariamente segurando sua mãozinha. O portão, que não existia mais, o corredor, olhava as paredes, aquele rostinho confiante, passava pela sala do terceiro ano, virava o corredor e o olhava ao entrar. Até que resolveu fazer, em cima dos escombros, o mesmo trajeto. Portão, corredor, virou à direita e parou em frente ao que deveria ser a porta da sala. Nada, apenas uma pilha de material destruído, nem ao menos um pedaço de alguma coisa que lembrasse a classe. Olhava tudo desolado e continuava a ouvir sua promessa. Haja o que houver, eu sempre estarei com você. E ele não estava. Começou a cavar com as mãos. Nisso chegaram outros pais, que embora bem intencionados e também desolados, tentavam afastá-lo de lá dizendo, vá para casa, não adianta, não sobrou ninguém, vá para casa. Ao que ele retrucava. Você vai me ajudar? Mas ninguém o ajudava e pouco a pouco todos se afastavam. Chegaram os policiais, que também tentaram retirá-lo dali, pois vinham que não havia chance de ter sobrado ninguém com vida. Haviam outros locais com mais esperança. Mas este homem não esquecia sua promessa ao filho. A única coisa que dizia para as pessoas que tentavam retirá-lo de lá era, Você vai me ajudar? Mas eles também o abandonavam. Chegaram os bombeiros e foi a mesma coisa. Saia daí, não está vendo que não pode ter sobrado ninguém vivo? Você ainda vai pôr em risco a vida de pessoas que queiram te ajudar, pois continua havendo explosões e incêndios. Ele retrucava. Você vai me ajudar? Você está cego pela dor, não enxerga mais nada. Ou então é raiva do desastre? Você vai me ajudar? Um a um todos se afastavam. Ele trabalhou quase sem descanso, apenas com pequenos intervalos, mas não se afastava dali. Cinco, dez, doze, vinte e duas, vinte e quatro, trinta horas. Já exausto dizia a si mesmo que precisava saber se seu filho estava vivo ou morto. Até que ao afastar uma enorme pedra, sempre chamando pelo filho ouviu, Pai, estou aqui. Feliz, fazia mais força para abrir um vão maior e perguntou, Você está bem? Estou, mas com sede, fome e muito medo. Tem alguém com você? Sim, pai. Dos trinta e seis da classe, atores estão comigo. Estamos presos em um vão entre dois pilares. Estamos todos bem. Apenas conseguia-se ouvir seus gritos de alegria. Pai, eu falei a eles, vocês podem ficar sossegados, pois meu pai irá nos achar. Eles não acreditavam, mas eu dizia toda hora, Haja o que houver, meu pai estará sempre ao meu lado. Vamos, abaixe-se e tente sair por este buraco. Não, pai, deixe eles saírem primeiro. Eu sei que, haja o que houver, você sempre estará me esperando. Bom, gente, tudo de bom e até semana que vem. Tchau. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente.